Fala aí rapaziada, sejam todos bem vindos aqui ao canal, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje Botafogo e Atlético Goianiense, é um jogo super importante, a última chance para o Botafogo Se quiser ainda tentar alguma coisa nesse campeonato, o jogo é às 17 horas, horário de Brasília, com transmissão do Premier Botafogo e Atlético, às 17 horas no Nilton Santos, a diferença do Botafogo para Atlético são 13 pontos É muita coisa, o Botafogo ganhando ainda cai para 10, então eu não vejo o Atlético como um alvo ali, um alvo para o Botafogo O Botafogo está muito distante, então a nossa briga não é o Atlético, mas é Vasco, Esporte e Fortaleza Então o Botafogo tem que ganhar hoje e torcer contra esses três clubes para a diferença cair para 6 Ainda é muito difícil, o Botafogo agora só tem 8 jogos e tem que ganhar desses 8, 7 jogos A gente vai mostrar aqui a classificação, os dados do jogo, escalação, então fique até o final E vai deixando aqui também seus comentários, interagindo conosco, beleza? Então é isso galera, vamos passar a tela aqui Ah, e sobre esse jogo, não é um jogo fácil, esse time do Atlético é um time perigoso, vem completo O Botafogo, pelo visto, vem com o mesmo time do último jogo, da derrota lá para o Santos Mas então o Atlético vem completo, é um bom time, tem feito bons jogos E tirou inclusive ponta de todos os times do Rio Então o Botafogo, se não entrar ligado, tem que entrar ligado, focado no jogo E brigar ali pela bola, pelo espaço em campo E lutar, lutar para sair de hoje desse jogo vitorioso Não tem mais desculpa, hoje é obrigação vencer o Atlético Depois a gente tem o próximo jogo, um clássico contra o Fluminense Então uma vitória hoje vai, o time já chega para o clássico com outro ânimo, outra disposição Então, olha a importância dessa vitória hoje Então, hoje é vencer ou vencer Mostrando um pouquinho aqui da escalação Da escalação não, da classificação Nossa situação, o Botafogo é lanterna hoje do campeonato Infelizmente, lutaram até conseguir isso Então, o Botafogo ganhando hoje vai para 26 pontos O Coritiba também joga hoje E caso o Coritiba não vença, o Botafogo sai da lanterna Como eu falei, nosso foco é esporte, Vasco e Fortaleza Que estão com 32 pontos, a diferença cairia para 6 É difícil, é difícil, mas a obrigação é vencer Então vamos vencer, jogo a jogo Esquecer que são 7 vitórias em 8 jogos Então vamos jogo a jogo É ganhar hoje e ganhar do Fluminense E depois vai vendo o que vai acontecer Enquanto tiver chance tem que lutar Em relação às estatísticas desse confronto São 11 jogos somente Porque o Atlético Goianiense sempre Figurou ali na parte de baixo do futebol brasileiro Então só se enfrentaram 11 vezes O Botafogo tem 5 vitórias São 4 empates e 2 derrotas 19 gols a favor do Botafogo E 10 gols contra Nossa última vitória foi em 2015 4 a 0 E nossa última derrota foi em 2017 2 a 1 no Newton Santos Acho que foi até nesse gol que o Se eu não me engano Que o Luiz Fernando fez o gol da vitória E o Botafogo depois acabou contratando ele Então nossos dados aí no Campeonato Brasileiro Desse ano são 30 jogos 4 derrotas 4 vitórias somente 11 empates e 15 derrotas 26 gols a favor do Botafogo O Botafogo fez 26 gols e sofreu 46 Sofreu 20 gols a mais do que fez Nossa campanha é horrível Uma das piores aí da história Se eu não me engano A do Botafogo é a pior campanha até hoje Nem quando foi rebaixado Tinha essa campanha horrorosa E aí nossa campanha no ano São 53 jogos Somente 13 vitórias A gente teve 13 vitórias no ano inteiro Como que a gente vai acreditar em 7 vitórias em 8 jogos Só um milagre O Botafogo se mantém na Série A Infelizmente é a situação que o Botafogo chegou Falando mais um pouquinho sobre o jogo Essa é a provável escalação A escalação que saiu aí no GE A novidade Somente que é o Diego Loureiro mesmo Porque já que o Cavalieri ainda não está 100% Então o Diego Loureiro Que fez um grande jogo contra o Santos Na minha opinião foi o melhor em campo Junto com Caio Alexandre Então Então o time hoje vai com o Diego Loureiro Dupla de zague a mesma de sempre Canu e E o Benevenuto Né? O lateral direito O Kevin Que jogou muito mal contra o Contra o Santos Foi substituído inclusive No Logo de início do Primeiro Do segundo tempo O Vitor Luiz Né? Lateral esquerda Não tem o que fazer E no meio está o José Wels Né? Que até agora jogou todos os jogos Com Barroca Caio Alexandre E o Bruno Nazário Né? E na frente O O Babi pela esquerda Né? O Pedro Raul Que teve aquela polêmica toda Aí Do Que o Botafogo agora tem que pagar O Pedro Raul um milhão e meio Por uma compensação Contratual Porque ele atingiu Um certo número de jogos E E esse contrato doido aí Que o Botafogo fez com ele Provavelmente fez com outros jogadores também Que só jogam contra o clube Né? Então Um absurdo O Botafogo tem que pagar o Pedro Raul Um milhão e meio Né? Porque ele atingiu um certo número de jogos Né? Mesmo se ele não estivesse jogando nada O Botafogo teria que pagar a si mesmo E o Kevin Né? O Kevin na frente ali O Barroca vem insistindo com o Kevin Mesmo o Kevin não fazendo bons jogos Né? O que Liga um alerta aí também Né? Será que esse contrato do Kevin Também tem compensações Por Por quantidade de partida disputada? Vamos ficar de olho nisso aí Pra saber qual surpresa Vem nesse contrato do Kevin Que tá estranho Muito estranho A insistência com o Kevin Que tava até sem jogar Machucado E agora não para de Né? Tendo chances 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 Uma atrás da outra Vamos ficar de olho no contrato do Kevin Pode ser que a gente tenha surpresas Não? Então galera O time é esse Provável o time é esse É o que tem Né? O que a gente pede só a esses jogadores É que eles se entreguem Se dão em campo Contra o Santos Fizemos um jogo Que nem foi tão ruim Né? O time se portou ali no primeiro tempo Conseguiu equilibrar o jogo No segundo Perdeu um pouco a perna Como sempre perde Né? O Botafogo não tem preparo físico Então É jogar pra vencer no primeiro tempo Segurar no segundo Né? Então esse é o time que vai pra Pra essa batalha aí Contra o Atlético-Goianiense Vamos ver se dessa vez vai Né? Meu palpite pro jogo Eu Vou apostar em 2x0 O Botafogo Acho que o Botafogo ganha hoje De 2x0 Com Um gol do Babi E um gol do Pedro Raul Né? Como eu falei Não vai ser um jogo fácil Esse time é muito perigoso Do Atlético Mas eu acredito Que o Botafogo vai conseguir fazer Achar um gol logo de início Ter tranquilidade E no segundo tempo Matar o jogo Beleza? Então meus amigos A gente vai chegando aqui Ao final de mais uma análise Aí pré-jogo Tá? Daqui a pouco Tem Botafogo e Atlético Lá no Newton Santos Às 5 horas Às 17 horas Então é isso Se você gostou desse vídeo Eu vou pedir aquela força de sempre Que você deixe seu like Né? Se inscreva aqui também No nosso canal Ativando aí O sininho das notificações Beleza? Que a gente volta aí A qualquer momento Com mais informações E notícias do nosso Botafogo Um abraço a todos E notícias do nosso botafogo E notícias do nosso botafogo